Fala galera, beleza? Eu comprei um amortecedor aqui de moto no Shopee e vou mostrar pra vocês aqui abrindo, beleza? E aí galerinha, acabou de chegar aqui ó, comprei o par de amortecedor, é... Ah, mas por que você comprou, Tarek, na internet? Ó galera, eu fui comprar, eu fui na loja olhar o preço do amortecedor, só um amortecedor tava R$137,00, eu comprei o par por R$196,00, tem até um trem que eu não sei o que é esse aqui, deve ser pra deixar alguma coisa depois se precisar. Depois eu não, depois eu olho, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui chegou o kit né, da Cofap, pelo menos a caixa é da Cofap, agora se é da Cofap mesmo eu não sei. Então a gente vai abrir aqui e mostrar pra vocês aí, esse amortecedor aqui galerinha é da FAM150, né? Aí, aqui, veio com a loja aí da Cofap. Vamos lá para motocicletas, vamos abrir aqui, separar as caixinhas pra gente olhar aqui pra ver realmente a encomenda. A gente tá, a gente tô sozinho filmando, então fica mais difícil pra poder segurar o telefone e fazer a filmagem ao mesmo tempo. Colado. Opa, olha a máquina. O material parece que é bom. Aí ó, bacana. Tem uma... Essa é uma negócio preta aqui que eu não... Eu vou até olhar se no meu antigo, o original da moto tem. Eu não sei se o meu da moto que eu tenho, ele é... Ele é da Cofap. É realmente, aqui tem o timbrado aqui ó. Consegui pegar pra vocês verem ó. Cofap. Bichinho. É bem duro. Eu creio que... Na hora que colocar lá, a gente vai ver. Então, aqui já foi aberto. Vamos abrir o outro, né? A mesma coisa, cortar aqui. Tá cortando. Pronto, acabei de... Tirar de novo. Tem um e o dois, engraçado. Não sei se tem... Numeração na hora lá de colocar na moto. Ele vem colado. Soltou. O outro aqui também. Os dois amortecedores. Aí. Os dois amortecedores. Aí eu vou mostrar pra vocês lá. Colocando na moto pra ver como é que fica. Beleza? Galera, aqui é o uso da Cofap. E aqui é o original da moto. Eu... Interessante aqui ó. Esse aqui ele vem com uma capinha de proteção. Tá vendo aqui o da moto não tem ó. Original da moto não vem. Que... Que... Essa capinha que eu creio que seja pra... Proteger. Pra não entrar terra, né? Areia. Esse aqui é o original e já não vem ó. Ele já... Já é exposto. É a marca aqui. Também não consegui localizar a marca do original. Não sei qual que é. E vou fazer a substituição. Tirar esse aqui. Que tá estourado. Vocês podem ver aqui que tá tudo preto. Tá estourado. E colocar... Esses novos aqui. Que eu comprei. Beleza? Depois eu trazo... Aí o final aí. Com eles colocados aí. Pra vocês. Galera, eu consegui afrouxar aqui ó. Aqui. Aqui também. É muito fácil pra trocar. Até agora parece que isso aqui é fácil. Tirou aqui ó. Olha aí. Saiu. Agora engraçado. Tô reparando aqui ó. Tá vendo que tem um pontinho. Uma marchinha aqui. Esse amortecedor aqui ó. Do lado de cá. Já tem um pinguinho preto. É como se... Como se eu colocasse... Como se eu tivesse... Alguém tivesse trocado. Minha suspensão da minha morte. Sem eu souber. Não sei né. Infelizmente hoje é complicado. E agora eu vou colocar o novo aqui no lugar. Deixa eu ver se eles tem lado. Não. Não tem lado. Se eu colocar de qualquer lado. Só conferir aqui ó. A posição. Os pauzinhos aqui. Aqui no grande. Eu tô tentando mostrar pra vocês aqui ó. É um. Tá no outro aqui. Isso aqui. E tá bem abaixo. Vou ter que virar. E clica pra ficar mais alto. Agora encaixar aqui. Deixar o cofado lá de fora. Encaixo ele ali. E... Encaixar aqui embaixo. Que eu acho que vou ter que fazer um esforço. E conseguir entrar. Não vou conseguir. Segurar com a mão e fazer. Aí galera. Consegui colocar. Bom. Já consegui colocar. Agora eu... Fixar aqui. E o daqui. Tem muito segredo não. Tirou aqui. É... Esse parafuso aqui de baixo. Aqui ó. Só esse que eu achei um pouquinho meio enjoado. Ele... Esse aqui ó. Ele garra. Aí é meio difícil pra tirar. Principalmente do lado de lá ó. Por isso que eu vim tirar primeiro. Troquei do lado de cá. Esse aqui ó. Aqui já solteu. Mas aqui tá agarrado. Por causa do canto da descarga aqui. Dá mais complicado pra trocar. Mas é isso aí galera. Espero que vocês... Tenham gostado do vídeo aí. E tenha ajudado vocês aí. A como é que faz pra trocar aí. A suspensão aí. Da moto aí. Beleza? Um abraço. E até o próximo vídeo aí. Falou galera. Tchau, tchau. Aí... Finalizamos. Ficou... Ficou luxo. Agora vamos ver se vai aguentar, né? Vai durar. Ficou... 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 Ficou...